Obrigado. Obrigado. Bom, nós estamos tratando o conteúdo bíblico, no tema da Gênesis, e o tópico de hoje vai ser, então, falando sobre a queda. Bom, o resumo é o seguinte, a passagem é o Gênesis, o tema é o pecado original, que é a queda, o cenário é o período primordial, o Jardim do Édio, na época coberta pelos onze primeiros capítulos do Gênesis, e as figuras centrais, além de Adão e Eva, é a serpente, na visão cristã, a corporificação de Satanás, o arco inimigo de Deus, certo? Esse papel da serpente, acho que é bom te comentar logo de saída. Ninguém sabe por que a ardilosa serpente é escolhida para tentar Eva a desobedecer. Inversamente da maioria dos animais na Bíblia, ela fala o que implica que é mais inteligente, sussurrando no ouvido de Eva, ela a faz duvidar de Deus. O relato do Gênesis não menciona Satanás, embora a maliciosa serpente seja vista pelos cristãos, mas não pelos judeus, como o demônio ou seu porta-voz, Satanás é depois mencionado no Apocalipse como a antiga serpente que é o diabo, Satanás. Cobras nem sempre são entidades malévola na Bíblia. Também são vistas como criaturas fortes e corajosas, por exemplo, o cajado de Moisés vira uma serpente no êxito e Deus é ele que faça uma estátua de serpente com o poder de curar a mordida de cobra em números. No terceiro capítulo do Gênesis, a desobediência de Adão e Eva, sua punição e separação de Deus, prepara um caminho para o surgimento do mal, trazendo sofrimento, discórdia e morte a um mundo pecador. Até ali, Adão e Eva vivem e trabalham no paraíso, usufruindo uma relação íntima entre si e com Deus. Só havia uma proibição, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que crescia onde? No centro do jardim, do Éden, né? Comeu, alerta a Deus, resultará em morte. Ele não dá razões para isso, mas Adão obedece e evita a árvore, né? É a serpente identificada como um animal muito astucioso, questiona o motivo de Deus. Com malícia, ela dá a entender que ele, Deus, nega de propósito algo desejado, os meios pelos quais Adão e Eva podem obter sabedoria e ser como Deus, olha só. Aliás, muito pecado até hoje a ideia é essa, o cara se julgar igual a Deus. Não é aquele que julga igual a Deus, mas é aquele... Ele vai assumindo uma postura que daqui a pouco ele não sabe, mas ele está se julgando Deus, né? Esse é um grande problema, né? Essa soberba. Então, a Eva precisa de pouca persuasão. O fruto parece bom e ela fica tentada, come e dá um pouco a Adão. O casal vem de imediato que está nu. Envergonhados, costuram folhas de figueira para se cobrir e se escondem. Mais tarde, Adão admite ter comido do fruto, mas culpa a Eva. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Eva também se esquiva. A serpente me enganou e eu comi, né? A punição de Deus é rápida e severa. Ele condena a serpente a se arrastar e comer pó o resto da vida. Eva sofrerá dores excruciantes no parto e o marido a dominará. Amo adiçoando o sol do qual fez, Adão, Deus lhe diz que terá sempre de trabalhar duro para comer. Por fim, expulsa Adão aí do jardim. Eva sai com ele e coloca querubins, criaturas angélicas e híbridas, e uma espada de fogo no lado leste do Éden para guardá-lo. A criação da morte é um ponto. Logo fica claro que há um preço para a sabedoria. Qual é o preço para a sabedoria? Dor, trabalho, trabalho duro, escassez, medo, sofrimento, sem acesso à árvore da vida. Os humanos agora são mortais. E morrerão. Como Deus disse a Adão, você é pó e ao pó voltará. Sem rumo, a humanidade vive agora em constante perigo pela maldade em si e nos outros. O outro ponto é a humanidade e o livre-arbítrio. Dá confusão sempre esse livre-arbítrio. Olha só. Segundo a leitura cristã da Bíblia, o pecado é uma ação, uma atitude ou pensamento deliberada contra Deus. Isso inclui o que é feito e não deveria ser. Olha só. Isso inclui o que é feito e não deveria ser. Esses são pecados de cometimento, de cometer o pecado. Agora, e o que não é feito e deveria ser feito são pecados de omissão. Guarde isso, porque tem muita gente que começa sempre a falar assim, tipo, ah, sou bonzinho, não sei o quê, não cometo pecado. Tudo bem. Mas se não faz nada de bem, então pecado de omissão. Entendeu? Tem muitas pessoas que só interpretam, mesmo nesse ano, que interpretam a coisa só por um lado. Esquece o pecado de omissão. O fato de as opções estarem abertas ao pecado leva a humanidade em um caminho de perpétua transgressão com frequência referida na Bíblia como escravidão. Para os cristãos, o exercício do livre e o arbítrio é central na história da queda. As ações de Adão e Eva mostram que os seres humanos têm liberdade de fazer escolhas ruins, mas a um preço a pagar. Até aquele ponto, Adão e Eva haviam optado por obedecer a Deus. Diante da tentação, fazem escolhas insensatas com resultados catastróficos. Deus insiste em que o casal enfrente o que fez. O exercício do livre e o arbítrio traz consequências, desejáveis ou não, pelas quais é preciso ser responsável. Os teólogos há muito estudo fatalismo teológico. Olha só, isso é bom. Os teólogos há muito estudo fatalismo teológico. Ou a incompatibilidade entre os conceitos de livre-arbítrio e onisciência divina. Porque se Deus sabe tudo, então, como é que fica isso? Se as pessoas podem escolher, como Deus pode antever suas opções? Olha, licença, né? Na licença divina, Deus sabe tudo. Mas se o homem pode escolher, como é que Deus vai saber? Entendeu com essa contradição? Olha que muita gente resolve. O judaísmo aceita isso como um paradoxo, além da compreensão humana, acreditando que Deus existe fora do tempo. Seu conhecimento do passado, presente e futuro não interfere no livre-arbítrio. Alguns cristãos conciliam esse enigma, olha o que eles dizem. Dizem que Deus limita sua consciência para preservar a dignidade e a liberdade humana. Então, para não haver essa contradição entre o livre-arbítrio e a onisciência divina, é como se fizesse assim, quer ver? Deus vai esquecer, vai limitar a sua capacidade de onisciência para poder fazer, por amor à humanidade, deixar livre, ter liberdade, livre-arbítrio. Ele escolhe, mas ele não sabe. Ou finge que não sabe. Pecado original. Segundo a doutrina cristã, em razão da desobediência de Adão e Eva, todos os humanos nascem pecadores, com tendência inata a cair em tentação e desobedecer a Deus. Ele é isento de culpa, mas as pessoas estão condenadas, merecem sofrer e precisam de salvação. Essa desobediência é chamada de pecado original, ou pecado ancestral. E sua doutrina foi explicitada pelo apóstolo Paulo. Em Romanos, ele fala assim, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. No século V, Santo Agostinho, levou a doutrina de Paulo adiante, dizendo que a fraqueza espiritual era herdada via concupiscência ou intercurso sexual que priva as pessoas do autocontrole. A visão agostiniana de pecado original foi formalmente adotada pela Igreja Católica no século XVI. Essa doutrina também foi popular entre reformista e protestante, com Martinho Lutero, João Calvino. Tem o Calvino aí? Acho que ele fala uma coisa que é bravo. Vocês vão ver só. Eles igualaram o desejo humano por atos carnais, que persiste até após o batismo, o renascimento, que é o renascimento, a eliminação do pecado divindário. Calvino foi além, rejeitando o conceito de nível arbítrio. Olha só. Em favor de predestinação. A ideia de que todos os eventos são definidos por Deus. Aí acabou. Aí o homem está engençado. Se eu tomei essa decisão, foi porque Deus já tinha me predestinado. Aí ficou uma coisa assim, Pô, peraí, que culpa tem eu aí agora a partir daí? Está entendendo? Quem é calvinista tem que responder essas coisas. É muito esquisito. Bom, o judaísmo e o islamismo rejeitam a ideia de pecado original. O Christianismo é que tem essa ideia. Segundo Alcorão, Adão e Eva são igualmente responsáveis pela queda. Após sua expulsão do Jardim do Éder, são perdoados por Deus e se tornam seus representantes na Terra. Bom, salário do pecado. Esse é outro ponto. O pecador original, ele ajuda a explicar porque Deus permite que inocentes sofram. A inocência pessoal não dá imunidade contra a ira de Deus. Todos são pecadores por natureza, e, eventualmente, por escolha. Todos os pecados estão destruídos da glória de Deus. Em Romanos, segundo a doctrina cristã, devido ao pecado original da humanidade, todos nascem alijados de Deus. Quando Paulo diz, em Romanos, que o salário do pecado é a morte, está se referindo ao pecado original de Adão e a condenação a separar-se de Deus e não à morte física. A incapacidade de se relacionar com Deus é descrita em Efésios como forma de morte espiritual. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Para os cristãos, só por meio de fé em Jesus Cristo, enviado por Deus para morrer pelos pecados da humanidade, podem se renascer e despertar espiritualmente. Esse é um tema central da redenção, que é o ato de limpar o pecado original. A redenção é alcançada recebendo a graça de Deus pelo batismo e aceitando que Cristo morreu pelos pecados que escravizam a humanidade. Em Gálatas 5.1, Paulo proclama, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. A inscrição às vezes se refere a Cristo como o segundo Adão. O primeiro Adão peca e causa a queda da humanidade. O segundo Adão, o Cristo, morre e redimita. Redimita, né? Redimita. O último ponto é a Cuba recai sobre Erva. O cristianismo, tradicionalmente, culpou Erva. E as mulheres, pela perda da graça de Deus, vendo-a como degenerada, moralmente fraca e subordinada ao homem. Paulo contribuiu para essa concepção. Em Timóteo, ele absorve Adão e culpa a Erva, dizendo que Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se a transgressora. Muitos teólogos medievais fazem eco à opinião de Paulo e a arte cristã reforça essa interpretação. O afresco sobre a queda de Michelangelo na Capela Sistina, no Vaticano, mostra a serpente com a parte de cima do corpo e longos cabelos loiros de mulher numa imagem comum no Renascimento. O último parágrafo diz o seguinte, o Gênesis, porém, não atribui culpa pela queda. Nele, Adão está presente quando a serpente fala com Eva. E ele recebe castigo igual, inferindo que ambos são culpados. Bom, na próxima vez nós vamos ver a questão do Caim e Abel, uma questão importante também, e depois a origem da oração. Tá bom? Na próxima vez. Agora, quando eu desligar, eu vou colocar onde nós vimos Iniciações Belas Artes, então nós vimos o Belo, hoje nós vamos ver a arte, uma primeira parte da arte. Tudo bem? Então, desligando. e... 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 Obrigado.